Vai de bolsão 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 Cê já sabe a situação É cela de cadeia Mas também tem superlotação Agitação quando ele vem É tipo data parida Para quem vai de bolsão Cê já sabe a situação É cela de cadeia Mas também tem superlotação Calor humano até umas horas Todo mundo se encosta E vamos embora Se segurando como se estivesse numa lancha Se equilibrando igual surfista na prancha Sem espaço nem pra pôr o pé A perna engancha É coxa com coxa passa a bolsa depois espancha Visão lotado povo amassado Feito sardinha e lata o trânsito congestionado Pior a condição Todo mundo apertado atrasado Coisa chata essa é a realidade De quem vai de condução Mó frustração chega até a ser hilário Fico observando viajando no cenário É tragicômico É crônico e precário Quem enfrenta todo dia a rotina sabe bem Empurra empurra pra poder entrar no pulso A cobradora urra com quem entrou de intruso Engraçadinho encoste a mulher comete abuso É tipo data parida para quem vai de bolsão Cê já sabe a situação É cela de cadeia mas também tem superlotação Agitação quando ele vem Agitação quando ele vem É tipo data parida para quem vai de bolsão Cê já sabe a situação É cela de cadeia mas também tem superlotação Calor humano até umas horas Todo mundo se encosta e vamos embora E vai pedreiro marceneiro e colegial Ambulante padeiro e ajudante geral Gestante cadeirante síndrome de Dow E novinha saradinha no assento preferencial É só dar o sinal vai todo tipo de gente Menino mau vai pessoa decente Idoso obeso religioso e decadente Trabalhador formal e artista independente Todo mundo junto nesse mesmo ambiente Serviço deficiente E fica usando transformo Quem tem que trabalhar a desespera Com a espera descaso é só atraso Na ida e no retorno E segue a rotina todo dia na matina O povo se aglutina porque o busão já vem Fico preparado ele pode vir lotado É tipo data parida para quem vai de bolsão Cê já sabe a situação É cela de cadeia mas também tem superlotação Agitação quando ele vem É tipo data parida para quem vai de bolsão Cê já sabe a situação É cela de cadeia mas também tem superlotação Calor humano até umas horas Todo mundo se encosta e vamos embora Pulsão vai cheio que nem bolso de político Abarrotado que nem leito de hospital Nosso transporte público é paralítico Mas pelo menos temos futebol e carnaval Temos estádios pra fazer copa da fifa E pra rolar os jogos do brasileirão Fiquei sabendo que vai subir a tarifa Vamo pagar mais caro pra andar nesse busão Cê já sabe a situação É cela de cadeia mas também tem superlotação Agitação quando ele vem É tipo data parida para quem vai de bolsão Cê já sabe a situação É cela de cadeia mas também tem superlotação Calor humano até umas horas Todo mundo se encosta e vamo simbora 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 Se inscreva no canal